Para começar a comparação, o Moto G9 Plus é um smartphone 4G Dual Chip com 17 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Motorola One também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,9 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G9 Plus tem tela Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Motorola One, temos display Max Vision de 5,9 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do G9 Plus, vem a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Motorola One traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G9 Plus foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Motorola One vem com o Android 8.1 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G9 Plus tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Motorola One conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar os destaques finais do G9 Plus, são o sensor de digitais na lateral do aparelho, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Motorola One são o Android One com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android e a função de modo retrato. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau!